Fala aí, Airdropeiro! Bom dia, excelente sábado pra vocês! E eu tô acessando agora aqui um dos projetos que eu comecei a fazer, comecei a estudar. O ano passado, acho que faz já um ano que eu tô estudando isso aqui, acessei ele, e ele falou que eu tô com 515 mil reais lá. Falei, meu Deus do céu, pronto! Maravilha, né? Acertei o negócio. Vamos ver se eu consigo sacar. Eu ainda não tentei, estou mexendo nele, porque parece ser muito interessante, é tipo uma rede social no Facebook, integrando algumas coisas diferentes, tem bastante gente usando, e eu quero que você use também pra gente testar junto e todo mundo ganhar junto. Ela tem muita coisa, muito recurso, e às vezes você fica até um pouco confuso, até eu que trabalho com isso o dia inteiro, acabei ficando meio embaranado aqui nisso aqui. Antes daquele tapa no like, senta o dedão, porque é muito dinheiro, né pessoal? 515 mil reais, pô, é dinheiro pra caramba. Eu já vi alguns vídeos aí no YouTube, o pessoal sacando, sacando dinheiro lá, mas nunca ninguém tinha ganho tanto dinheiro assim. E, sinceramente, eu mexi bastante, postei bastante coisa, tive bastante curtida aqui, eu não sei o que eu aprontei aqui pra ter ganhado tudo isso, mas é muito, né? Então, eu vou mostrar pra vocês ela por cima, tá? O link pra você se cadastrar está na descrição, ela tem um aplicativo para o celular, tanto Android como iPhone, eu uso no meu iPhone, é muito legal. E, agora começou a buscar uma luzinha aqui do mamão, não sei o que é isso aqui. Ai, 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 o que que é isso? Ah, set my location. Bom, vamos lá. Tal, aqui ele tá falando pra mim fazer um plano, pra mim adicionar o meu wallet, tem alguns planos que você pode se adicionar lá pra você fazer publicidade, você pode divulgar o seu serviço. Por exemplo, ah, eu tô precisando de seguidor, aí eu tô precisando de referidos, tá? Você fez uma campanha e você acha que essa campanha vai ser top, aí você precisa de referidos. Aí você pode colocar os referidos lá e fazer a sua campanha e investir os seus tokens, seu dinheiro e recebe tudo no PayPal e paga tudo também pelo PayPal. Então, é isso daí, ó. Então, aqui você pode postar como se fosse uma rede social normal, você pode ver que tem os meus posts aqui, ó, tá? Você pode postar cursos, ó. Eu postei um curso aqui, olha que legal. As pessoas podem comprar o curso meu aqui, eu recebo e você, e passo as informações pra você. Bem legal, né? Então, eu tô fazendo vários testes nela aqui. Pessoas que eu confio, isso aqui é interessante. O que a gente pode fazer? Eu acho assim que a união faz a força. A gente sozinho não é nada nesse mundo, mas se a gente se unir, tá, pessoal? Se a gente fazer um grupo forte e se unir, eu vou até criar um grupo no WhatsApp pra eles. Aí todo mundo vai se ajudar. Mas presta atenção, esse grupo é só pra eles, é pra gente se ajudar. Então, na descrição do vídeo tem o link do grupo do WhatsApp pra gente se ajudar aqui. Pra todo mundo curtir e pra todo mundo fazer isso aqui. People I Trust. O que é isso? Pessoas que eu confio. Então, eu vou confiar em quem estiver dentro do grupo. E você vai confiar também em quem estiver dentro do grupo. Aí todo mundo vai ganhar mais, tá bom? Vamos fazer todo mundo junto pra gente subir o negócio aqui. Mais o que aqui, ó? Learn Center. Onde você vai aprender sobre como é que funciona aqui, ó. Você pode ser um coach. O que é coach? É um coach técnico. Já ouviu falar? Aí o pessoal fala muito de coach. Coach pra emagrecer. Coach pra fazer academia. Coach pra você aumentar o seu rendimento. Tem vários tipos de coach. E aqui você pode também estar virando um coach da Empowered. É uma profissão. Você que está desempregado é uma opção, tá bom? Então, aqui ele tem várias coisas falando aqui. Parece ser bem interessante. Você ganha mil dólares quando você se tornar um membro laranja. Um membro laranja estrela. Legal, né? Parece ser interessante. O que é? We the people. Quem são as pessoas? Vamos ver. Ah, aqui tem os planos deles, né? Que você pode estar selecionando. Vai ter eleição presidencial para os presidentes lá dentro. Então, é descentralizado. Ela usa o Ethereum pra fazer essas coisas, tá? Você pode receber moedas. E aqui são as pessoas que estão levando votos, ó. Você pode se candidatar, tá? Interessante, né? O que vocês acham? Dênis para presidente. Ô, rapaz do céu, hein? Ia ser uma doideira, ó. Legal, bacana, né? Então, tem várias coisas aqui. Tem muita coisa, aliás. Muita coisa. Muita coisa. Tem loja virtual, marketplace. Nossa senhora. Coisa pra caramba, pessoal. Transporte. Nossa, é uma doideira esse negócio aqui. E eu ganhei muita grana disso aqui. Eu também sempre fui bem ativo, né? Eu fico no celular, eu posto, eu ponho. E eu fiz algumas coisas e teve bastante curtida. E eu tô pra fazer esse vídeo pra vocês aqui. Dá essa em pó há um bom tempo. Há um bom tempo. Vou falar assim, mais de seis vezes todo dia eu pego acesso lá. Agora, não, hoje eu vou fazer o vídeo. Pera aí. Aí, putz, aí eu esqueço. Aí, hoje eu vou fazer o vídeo. Aí, eu esqueço. Aí, eu resolvi hoje fazer o vídeo. Tá certo? Não consegui sacar ainda. Tô sendo sincero com vocês. Ainda não saquei. Mas, eu quero criar um grupo de estudos. Um grupo no WhatsApp pra gente ganhar dinheiro e estudar essa rede aqui. Porque parece ser muito interessante. E tudo que venha concorrer com o Facebook. Facebook. Facebook tem o meu apoio. Tá certo? Tem o meu apoio. Eu vou fazer. Porque tudo tem fim, né? Tudo tem um fim. O Orkut teve um fim. Agora, vamos esperar o fim do Facebook. Pessoal, clica no link. Primeira coisa. Se cadastra na Empor. Segunda coisa. Entra no grupo do WhatsApp da Empor. Eu vou pedir pra vocês, gentilmente, para não postar nada de criptomoedas lá no grupo da Empor. Tá? A gente tem um grupo de criptomoedas. Aí, você me chama. Eu te passo esse grupo. Porque, o que acontece? Tem bot hoje. Tem alguns bots que ficam andando dentro do YouTube. Eles pegam os grupos do WhatsApp. E o que que eles fazem? Eles ficam mandando spam. E é um negócio bem chato ficar recebendo spam no WhatsApp. Eu não gosto. Tá bom? Um abraço. Até mais. Um excelente final de semana pra você. E tomara que a gente ganhe muito dinheiro. Tomara que eu saque esse dinheiro aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.